Salve rapaziada, hoje é dia de clássico, clássico importante para o Vasco, então vamos trazer aí muitas novidades referentes aí à partida contra o Flamengo, hoje às 8 horas da noite lá no Maracanã, vamos também falar bastante sobre o momento de tabela que o Vasco se encontra aí na vice-lanterna da competição, vamos falar bastante sobre a situação do treinador Maurício Barbieri, que pode sim hoje ser demitido em caso de mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, e obviamente também vamos falar sobre mercado da bola, a janela que se aproxima agora do mês de julho, o Vasco já perdeu dois jogadores que estavam sendo especulados no clube para o Corinthians, vou trazer quem são os atletas e por qual motivo que o Vasco não conseguiu essas contratações, e também vamos falar sobre mais jogadores aí especulados, ventilados aí, quem sabe podem estar chegando no Vasco aí nessa janela de meio de temporada. Então eu já convido todos vocês a assistirem o vídeo aqui até o final, convido também a cada um de vocês que ainda não está inscrito aqui no canal, para correr lá embaixo do vídeo, se inscrever naquele botão vermelho, bem grande escrito inscreva-se, e não esquecer de ativar o sino das notificações que fica ali embaixo, para você sempre receber um aviso, um recado no seu celular, sempre que a gente posta aqui os nossos vídeos de manhã, de tarde, de noite, hoje teremos aí a nossa live pós-jogo também, para poder analisar a partida, e peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, logo ali embaixo, para ajudar no crescimento e na divulgação do nosso trabalho. E antes de começar o vídeo, queria deixar um recadinho para a galera que está precisando de uma renda extra, está desempregado, está querendo ganhar uma graninha a mais, cara, uma dica muito bacana, nós estamos disponibilizando para vocês acesso a um grupo, na qual você vai poder ganhar de R$50 até R$500,00 todos os dias, somente utilizando o seu celular, de uma forma muito fácil, muito tranquila, muito rápida, e para você entrar nesse grupo, é totalmente gratuito, não tem que pagar absolutamente nada, só você clicar aqui no link, o primeiro link na descrição do vídeo de hoje, entra lá nesse grupo, vai ter tudo explicadinho para vocês, todas as dicas, todos os sinais, que você vai ter que seguir, para poder ganhar essa graninha extra aí, como eu falei, somente precisa do seu celular, beleza? Então bora começar o vídeo aí, falando um pouco mais sobre o momento do Vasco no Campeonato Brasileiro, um momento extremamente preocupante, hoje o Vasco é o vice-lanterna da competição, e só não caiu para a última colocação ontem, porque o Palmeiras acabou vencendo o Curitiba, venceu ali o seu jogo, e manteve o Vasco na 19ª colocação, o Vasco vem aí numa queda brusca dentro do campeonato, não vence nenhum jogo, desde a primeira rodada, quando a gente conseguiu aquela vitória surpreendente contra o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, de lá para cá o time desandou completamente, o treinador Maurício Barbieri perdeu totalmente a mão, perdeu o comando da equipe, muito inconstante nas decisões de jogadores que são relacionados, relacionados, escalações, mudanças ali durante as partidas, e acabou culminando aí nessa situação do Vasco, já está no Z4, numa situação complicada, mas que em caso de vitória hoje, tira a gente, o Vasco vencendo, sai de 6 pontos, pula para 9 pontos na competição, deixa a zona do remachamento e dá uma respirada aliviado, traz um pouquinho de moral, traz um pouquinho de confiança, até porque é clássico contra um dos principais clubes aí do futebol brasileiro, que é o Flamengo na atualidade, né? E obviamente a gente tem aí uma sequência, nos próximos 5 jogos, 4 serão em casa, 4 serão no Rio de Janeiro, então vencendo hoje, conseguindo uma sequência positiva aí nesses próximos 5 jogos, Vasco dá uma desafogada, dá uma respirada ali, né? Consegue dar uma tranquilidade a mais para os jogadores, né? Até mesmo para a comissão técnica trabalhar e conseguir resgatar um pouco da confiança e da moral do torcedor vascaíno. Enfim, para o jogo de hoje, o Vasco deve ter muitas mudanças, né? Mudanças até ousadas do Maurício Barbieri, ele deve entrar com um esquema hoje de 3 zagueiros, voltando a escalar o Robson como titular, ao lado do Capasso, que deve atuar como líbero, e o Léo, que deve cair ali pelo lado esquerdo de campo. No meio de campo, a gente deve ter 5 jogadores, sendo que são dois laterais, dois alas, né? O Puma pela direita e o Lucas Piton pela esquerda. Três jogadores centralizados ali, com o Jair, Matias Galarza e o Alex Teixeira. E lá na frente, a gente deve ter o Pedro Raul centralizado. E, acreditem vocês ou não, o PEC deve ser barrado do time para a entrada do Luca Orediano, né? Primeira partida do argentino como titular desde que ele chegou ao Vasco no começo da temporada. Então, esse deve ser o time do Vasco, né? Com um esquema de 3-5-2, podendo mudar, né? Para um 4-3-3, caso haja necessidade no decorrer do jogo, né? O Maurício Barbieri entenda que o time não está atuando bem. Ele provavelmente adiantaria o Léo ali para jogar um pouco mais avançado, mais perto dos volantes, né? E dando mais liberdade para o Jair jogar um pouco mais avançado. Mas, enfim, é torcer para que o esquema dê certo, é torcer para que o Vasco faça um bom jogo, é torcer para que o resultado positivo venha, né? É óbvio que o Vasco hoje está sendo tratado como azarão pelos últimos resultados e pelas últimas partidas, né? As últimas apresentações muito fracas, mas ainda assim, como vascaíno, tem que acreditar, tem que torcer, tem que aí ficar confiante que o resultado vai vir ao nosso favor, né? E, como sempre, eu já fiz a minha fezinha, eu já fiz a minha aposta na vitória do Vasco, né? Na partida de hoje à noite contra o Flamengo, eu apostei 100 reais e caso o Vasco vença, eu vou provavelmente ganhar um valor perto de 700 reais, porque o Vasco está dando ali como azarão completo lá na casa de apostas 1xbet. Você que também quiser fazer a sua fezinha na 1xbet, eles estão com dois benefícios nesse mês de junho, né? O primeiro benefício, eles estão dobrando o valor do seu primeiro depósito, qualquer valor que você depositar, eles multiplicam por dois. E o segundo benefício é que no final do mês, a gente vai sortear cinco camisas oficiais do Vasco e, se a gente conseguir bater a meta de 100 cadastros aí, nessa próxima semana, a gente também vai sortear um agasalho da capa maravilhoso. Então, quem quiser, corre no primeiro comentário fixado, clica no link da 1xbet e não esqueça, tem que utilizar o código promocional Mário Vasco quando você for depositar a sua grana e, como eu falei nos últimos vídeos, um depósito mínimo de apenas 1 real já garante a sua participação nos sorteios, beleza? Bora agora falar aí de mercado da bola, né? Vamos falar sobre a situação envolvendo contratações. O Vasco ontem teve a informação que provavelmente perdeu ali dois jogadores que estavam sendo negociados com o clube. Trata-se do Gustavo Coediar e também do Matias Rurras. Parece que os dois vão jogar no Corinthians. O Corinthians ali teria oferecido um salário de 1 milhão e 300 mil reais ao Coediar num contrato de três temporadas e também num contrato de três temporadas conseguiu convencer o Matias Rurras, jogador que atuava no Racing da Argentina a ser contratado pelo Corinthians num salário de 800 mil reais. Você vai me perguntar, pô, Mário, não são valores muito altos? Não são valores ali que, de repente, não condizem com o futebol desses jogadores? Eu vou falar pra vocês, cara. Hoje, o mercado do futebol está muito, muito caro. Você vê o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro pagam salários exorbitantes pra bons jogadores. Então, se o Vasco quer ter um bom elenco, se o Vasco quer brigar pelas primeiras posições, irmão, infelizmente, esses serão os valores que o Vasco terá que investir. Ah, que o Coediar já tem 31 anos. Irmão, é 31 anos, mas vai entregar futebol, vai entregar o que o torcedor quer, bom desempenho, vai entregar a responsabilidade de realmente ser um jogador pronto pra entregar o que o torcedor tanto quer. Então, o Vasco, perdendo esses dois atletas, o Vasco tem que mirar alto, o Vasco tem que ir na primeira prateleira, o Vasco tem que trazer jogador de qualidade, né? Nomes como, por exemplo, o meio atacante Matheus Pereira, camisa 10, que tá sendo especulado, parece que tá sendo disputado entre Vasco e Palmeiras, me agrada, me agrada muito. Um jogador que, com certeza, elevaria o nível técnico da equipe vascaína. Nome como Soteudo, né? Jogador que o Vasco estaria monitorando ali a situação, entre o Santos e o Tigres do México, também me agrada. Um jogador que, apesar de ter muitas lesões, é um jogador que já conhece o mercado brasileiro, é um jogador extremamente intenso quando tá numa boa fase, né? Outro jogador que também me agrada muito, eu acho que o Vasco não deveria medir esforços pra tentar trazer, é o Alain, cria da base do Vasco, tá doido pra voltar pro Brasil, tá doido pra voltar pro Rio, pra vestir a camisa do Vasco. Ah, mas Mario, o Alain tem um salário de um milhão e meio. Irmão, como acabei de falar, se o Vasco quer brigar, por Vasco de Libertadores, se o Vasco quer brigar na primeira prateleira do futebol brasileiro, sul-americano mundial, tem que gastar dinheiro. Como o próprio Paulo Brax falou alguns meses atrás, jogador bom é jogador caro. O Vasco tá cheio de jogador hoje que não entrega nada e tá custando aos cofres dos clubes aí valores absurdos. Então tem que ir e tem que buscar jogador que vai entregar. Outro jogador que voltou a ser especulado no Vasco é o atacante de lado de campo, Bernard, né? Ex-jogador do Atlético Mineiro, Seleção Brasileira, Shakhtar Dornest, que jogou na Inglaterra também. Um bom nome, experiente, não acho que é nenhum craque, mas certeza absoluta que seria titular hoje aí do ataque vascaíno ali ao lado do Pedro Raul. Acho que é um jogador que poderia também entregar e levaria o nível técnico, o nível tático aí da equipe vascaína. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Quero saber o que você, torcedor do Vasco, pensa sobre tudo isso, né? Estamos perdendo jogadores para um clube como o Corinthians que está brigando ali mais ou menos na mesma área da tabela que o Vasco está brigando no Campeonato Brasileiro. Eles estão se reforçando e provavelmente vão aí ter uma crescente dentro da competição. Mas enfim, antes de terminar o vídeo, pedir mais uma vez para você não esquecer de se inscrever no canal lá embaixo no botão vermelho. Peço para você deixar aquele joinha, deixar aquele like no vídeo. Lembrando que hoje, assim que o jogo terminar, nós estaremos ao vivo para comentar como foi a partida, se Deus quiser, uma boa vitória do Vasco e comentar aí tudo sobre essa sequência do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro e também sobre as notícias do mercado da bola. Beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!